Exaltado Doença Exaltado Doença Exaltado Doença Doença Exaltado Contra-te Doença Doença Exaltado Até os centros da terra Dejamos separar Doença exaltado Senhor Exaltado Exaltado De reina De Deus Coroado de glória E honra Tu Senhor És Exaltado O Todo Poder Deus O Criador Se esvaziou E morreu Corri No Amado Deus Por isso só Tu, Senhor És exaltado Que o Pai Deu o nome Que está Sobre todo O nome É Exaltado É Exaltado Acima Exaltado 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 Amém. 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 Exalta 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 Exalta